A estrada de ferro São Paulo-Minas praticamente já não existe mais aqui em Ribeirão. Trilhos furtados e falta de administração contribuíram para a perda dessa história. A ferrovia São Paulo-Minas, que liga São Simão, Altinópolis e São Sebastião do Paraíso, foi criada em 1902. O ramal interligando Ribeirão Preto só surgiu em 1928. Até a década de 70, alguns trechos foram fundidos com a estrada de ferro Mogiana. E aos poucos, a São Paulo-Minas foi desaparecendo. Até os anos 70, ela funcionava com uma alça de acesso da Mogiana. No início dos anos 70, foi paralisado de vez esse trecho urbano de Ribeirão Preto. E depois disso, a FEPASA foi reestruturando esse trecho até Passos. Então, foi uma desativação feita aos poucos ao longo do tempo. Até 2002, a São Paulo-Minas ainda estava em bom estado de conservação. Mas apenas cinco anos depois, um estudo revelou que dos 180 quilômetros de ferrovia, mais de 100 tinham sido furtados. Atualmente, a expectativa é que a estrada de ferro tenha no máximo 40 quilômetros. Essa linha foi concedida à iniciativa privada, no caso, à Ferrovia Centro-Atlântica, que descumpriu o contrato de concessão que ela tinha com o governo federal, onde ela era obrigada a manter a linha em operação, fazer a manutenção e zelar por todo esse acervo que pertence à União. A FCA simplesmente parou de utilizar a linha, abandonou tudo e aí começaram os furtos. O abandono da FCA fica bem nítido na segunda estação Evangelina. O local servia de acesso para as linhas São Paulo-Minas e Mogiana. O último embarque de passageiros aqui foi em 1997. Quem lembra bem desta época de trens é o Marinho e a esposa dele, a dona Leny. Marinho trabalhou por 40 anos na São Paulo-Minas, foi chefe de estação e fazia toda a comunicação por meio de telégrafos. A paixão da gente era a telégrafos, era a estação. Porque você chegava lá, cheguei às tantas horas. O outro lá, eu escrevia lá, você tem um trem para soltar às tantas horas. A ferrovia toda a vida foi pé quente, mas infelizmente acabou. Também andava no trem também, sempre, eu ia de São Salvação do Paraíso a Ribeirão, tudo, sabe? É gostoso andar de trem, eu gosto. Agora que acabou tudo, né? É difícil, né? No bairro Campos Elíseos, a fachada trabalhada de tijolos foi o pouco que sobrou da primeira estação da Ferrovia São Paulo-Minas. O antigo galpão que foi cedido pela FEPASA para a Prefeitura, atualmente abriga comércios. E mesmo sendo um local tombado, sofreu várias alterações. Nós temos por um lado a falta de interesse ou falta de capacidade do poder público para empreender a preservação desses bens. E por outro, é a falta de consciência de empresas e pessoas que depredam e muitas vezes vandalizam, furtam, canibalizam esses prédios, retiram materiais para aproveitar em outra parte, indevidamente. O Denis, que é diretor do Instituto de História do Trem em Ribeirão, conta que até 10 anos atrás havia um projeto para recuperar trechos da São Paulo-Minas e explorar o turismo. Mas com os furtos e abandono, a história da ferrovia não tem mais chances de ser recuperada. Na época, nós fizemos o levantamento para identificar alguns pontos da linha que tinham atrativos turísticos para ser mantido como um museu dinâmico. E todos esses trechos que os estudos apontavam alguma viabilidade, já foram furtados ou estão invadidos. Então, hoje é praticamente impossível trabalhar especificamente nessa linha da São Paulo-Minas. Cláudia Prates, para o Jornal da Clube. A VLI, empresa que administra a ferrovia Centro-Atlântica, disse que realiza manutenções regulares na linha férrea operacional da companhia. Ainda reforça que o trecho em que foram registrados furtos de trilhos está localizado entre Biagípolis e Evangelina e não tem operação regular de trens. Já está sendo avaliada a reposição de trilhos no local e as rondas da equipe de segurança patrimonial foram intensificadas para evitar novas ocorrências. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? É, Pulse, Ribeirão perde história, cultura e também recursos, não é mesmo, Sérgio? Boa tarde. A São Paulo-Minas poderia ser utilizada para o turismo? Boa tarde. Ela tem um potencial enorme para o turismo, já que a ferrovia foi uma infraestrutura econômica muito importante para Ribeirão Preto na época que a cidade escoava o café. E hoje, essa ferrovia deixou de ser aproveitada porque não há interesse econômico. O turismo não gera dividendos suficientes para justificar o investimento no porte necessário para manter a ferrovia até o sul de Minas. Mas é dever de quem preservar esse local? Olha, acredito que o contrato de concessão para que a ferrovia centro-atlântica utilizasse essa ferrovia, essa linha de trem, deve prever alguma cláusula de manutenção. Agora, seja como for, é dever o nosso, o interesse da população, da sociedade, pressionar para que a nossa história não fique sendo destruída com o tempo que é o que vem acontecendo, infelizmente. É só a população que pode cobrar e fiscalizar uma boa manutenção da ferrovia? Veja bem, existem instituições cuja função é tratar da preservação do patrimônio público. Agora, a população é a primeira interessada e é ela em que, em última instância, vai se beneficiar da preservação do patrimônio. A ferrovia já foi utilizada para turismo, mas a atividade foi caindo ao longo do tempo. Como eu disse, os custos de manutenção de uma ferrovia é muito alto e o lucro gerado por uma atividade de exploração de turismo não justifica, no longo prazo, manter a ferrovia, infelizmente. Agora, fazer alterações em locais tombados, como na primeira estação, lá nos Campos Elíseos de Ribeirão, é crime? Olha, a alteração de toda a área tombada prevê, claro, a fiscalização do poder público e uma autorização especial dos órgãos competentes para estudar se é possível e em que medida é possível fazer algum tipo de alteração. Geralmente, as alterações permitidas são no nível estrutural, para manter o prédio em pé, por exemplo. Agora, é claro que alterar a fachada de maneira inescrupulosa não é permitido. Então, o que a Prefeitura deveria ter feito para preservar essa fachada? Olha, o interesse da Prefeitura, a Prefeitura representa o nosso interesse enquanto população. Então, é dever da Prefeitura ficar de olho nesses aparelhos públicos e de interesse histórico para que sejam preservados e não destruídos com o tempo ou pela falta de interesse econômico. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu volto daqui a pouco com outras informações. Pusse. Keish Mene.